Debater propostas para a nova política nacional de desenvolvimento regional. É esse o objetivo de uma conferência que começou hoje e vai até sexta-feira. A repórter Isabela Zevedo está lá no evento, tem pra gente ao vivo as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Cerca de 5 mil pessoas devem participar desse evento. A ideia é levar saúde, infraestrutura, educação para regiões ainda pouco desenvolvidas do Brasil. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Adriana Alves, do Ministério da Integração. Boa noite, diretora. A ideia é reformular a política de desenvolvimento regional. Como isso deve ser feito? Bom, é através de um processo conferencial. Nós iniciamos desde 2012, do segundo semestre, uma série de conferências de desenvolvimento regional que foram organizadas pelos 27 estados do país. Depois, nós fizemos cinco conferências macro-regionais e agora nós estamos coroando esse processo com a Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Os estados, eles elegeram delegados e formularam, debateram, refletiram, formularam e priorizaram princípios e diretrizes para essa nova política. E num país tão continental como o nosso, qual é o desafio para desenvolver regiões como o Nordeste brasileiro? Os desafios são enormes, né? Os desafios, eles passam principalmente pela mudança dos nossos indicadores socioeconômicos e indicadores de desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas, como é o caso do Nordeste brasileiro. Então, nós temos que trabalhar alguns temas prioritários. Por exemplo, na questão da estruturação produtiva. Nós temos que espalhar o desenvolvimento para além das ilhas dinâmicas que existem no Nordeste. Ilhas dinâmicas como a região de Picos, no Piauí, de Camaçari, na Bahia, do Polo Petrolino e Juazeiro, entre Pernambuco e Bahia, mas homogeneizar esse desenvolvimento pelo interior do Nordeste. Nós também temos que enfrentar o grande desafio que é de ampliar a qualidade da nossa educação no Nordeste. Então, para isso, precisamos elevar a qualidade do ensino fundamental, do ensino médio e também do ensino profissional. No tocante a questões de ciência e tecnologia, nós também precisamos fixar os nossos mestres e doutores que hoje saem em busca de oportunidades para outras regiões do país. Então, é também um propósito trabalhar o desenvolvimento de ações ligadas à ciência e tecnologia nas nossas regiões mais carentes ou mais deprimidas economicamente. Isso além de outros temas, como a questão da infraestrutura, que precisa ser mais bem distribuída no território, a questão da estruturação de uma rede de cidades. Então, nós precisamos de uma rede de cidades mais homogênea, nós precisamos valorizar e fortalecer, dotando de serviço as nossas cidades médias do país. Obrigada, diretora, pela entrevista. E para levar desenvolvimento social e econômico ao centro do Brasil, foi criado um fundo para financiar atividades que geram emprego e renda. É o chamado Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que atende os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. E este ano, está havendo ações itinerantes desse fundo nas cidades goianas do entorno do Distrito Federal. O cafezinho é uma mania do brasileiro. Dá aquela energia a mais para o dia a dia. Foi apostando nesse hábito nacional que este empresário buscou um financiamento. Gustavo encontrou no Fundo Constitucional do Centro-Oeste a opção. Juros baixos de 2,5% ao ano. Carência de um ano para começar o pagamento. 60 meses para quitar a dívida. Já está no terceiro negócio e recomenda o financiamento junto ao fundo. Esse empreendimento foi financiado todo pelo FCO. Desde a parte de reforma, toda a construção do empreendimento, parte de equipamentos. Tudo realmente foi financiado pelo FCO. É uma linha de financiamento realmente diferenciada e que com certeza trouxe bons resultados para a gente. O desenvolvimento regional já é realidade no Centro-Oeste há mais de 20 anos por meio do Fundo Constitucional da região. Um instrumento que movimenta a economia, gera emprego e renda. No ano passado, financiou 5,5 bilhões de reais e criou quase 600 mil empregos. Para cada vez mais boas ideias saírem do papel e virarem realidade, os empreendedores precisam de informações. É por isso que encontros como este podem ser decisivos na hora de abrir um novo negócio. A novidade deste ano é que o FCO vai financiar os municípios do entorno do Distrito Federal. Está reservando para isso um bilhão de reais. Estratégia que também está sendo colocada em prática em todo o país e vai ser discutida na primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Do ponto de vista do desenvolvimento regional, a presença dos fundos constitucionais que induzem o desenvolvimento desde as áreas mais remotas do país, principalmente do pequeno agricultor, do pequeno empresário, do empreendedor individual, ele cumpre um papel social e econômico importantíssimo na erradicação da miséria e no resgate social e econômico das populações mais carentes. A Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional vai até o dia 22 de março. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Integração.